A TV Diário do Sertão está aqui ao lado de Jaqueline. Estamos na semana do Dia das Mães, Jaqueline. Você está aqui nos estudos do Diário do Sertão, portal e TV online. Para lembrar os sentimentos que você guarda ainda com relação à sua filha, que você perdeu há um ano e cinco meses em um acidente de moto, aqui pertinho, as Redondezas de Cajazeiras. Como anda o coração hoje, Jaqueline? Minha filha já está com um ano e cinco meses, que eu perdi minha filha. Ela vinha saindo da Santa Maria e um cara vinha correndo muito no carro, Antônia Pereira da Costa, que apesar de morar para baixo da minha casa, eu nunca esperei de eu passar uma dor tão grande. E lá acabou, foi com a minha vida, que nunca mais eu tive saúde, nem sossego de vida. Eu tenho uma filha que nem aquela, que ia se formar agora em farmácia, uma menina dedicada aos estudos. Era alegre dentro de casa, só vivia do trabalho, peço estudo dela. Não tinha pena de me dar nada, era feira de tudo dentro de casa. Pagava água, pagava luz, muito amiga dos irmãos dela. Adorava viver em festa de aviões do forró com Olga, com Olenilson. Era muita amiga de João Bosco, o irmão dela. Adorava os sobrinhos dela, que eram Tauã e Luiz Otávio. E eu não sei não, minha filha, eu vim vivendo uma vida que só Jesus mesmo nas minhas causas. Porque como é que pode? Um ano e cinco meses de dor, de saudade. Nunca teve sequer justiça para esse cara. Até hoje eu vivo esperando pela justiça. Que lá em casa tem um painel bem grande na frente da minha casa. Queremos justiça. Mas até agora não vem a justiça da terra. Ela estaria terminando agora o curso de farmácia? Era de farmácia. Eu já tinha terminado em enfermagem e estava cursando farmácia na faculdade de Santa Maria. E era fã de? Aviões do forró, era. Aqui, Olimere. Era. Olimere Cristina Coelho de Almeida. E você achou uma mensagem em seus arquivos, você não tinha visto ainda uma mensagem que ela tinha feito exatamente nesse dia das mães? Em outra ocasião, lógico, em outra época ela tinha feito. Em 2012. Você achou, se sensibilizou? Hoje eu fui ajeitar o quarto dela, que toda semana eu deixo tudo arrumado, tudo brilhante, como ela gostava. Quando eu pego numa das pastas delas, que são várias, tinha a redação do vestibular de 2012. Aqui, ó. Amiga para sempre. Que foi dedicada a você? Foi. Essa redação ela fez dedicada a mim, que eu nunca esperei de ter uma mensagem tão linda e tão importante como essa que ela fez, sobre o que é a mãe, minha filha. Que era uma amiga para sempre mesmo, a mãe dela. Ela relata você como se fosse uma irmã para ela? Foi. Tudo. Tudo na vida dela. Nunca esperei, meu povo, de eu achar um negócio tão importante, valioso como esse. E ainda mais, ela fez uma telemessagem para mim, sobre o dia das mães, que está aqui tudinho, para ser documentada. E ainda tinha mais coisas, que eu não tive mais força de pegar para trazer, não. E é muita paz. Só para lembrar um pouco, ela fala que ela agradece pelo dom da vida, que você deu este dom da vida, que é o bem mais precioso que ela possuía. O dom da vida. Esperou, me esperou falar como ela falou, me esperou com tanto carinho, me ensinou os primeiros passos, as primeiras palavras, as lembranças mais antigas que tenho em você. É a sua mão segurando a minha, para me dar proteção. Sua voz doce, cantando cantigas de linar, me fazendo dormir e sonhar. Um sonho sereno, tranquilo, sabendo que você estaria ali, a me proteger. Agora é Deus que faz esse papel. Só Jesus nas causas, porque você já pensou, tudo isso minha filha achava de mim, e mais eu achava dela. E hoje eu vivei nessa dor, meu Deus, que eu tenho hora que eu fico imaginando lá dentro de casa, Jesus, porque eu estou passando por uma aprovação dessa, por uma dor tão grande dessa. Um homem que nunca falou em morto, só falava em viver, em se formar. E dizia, eu amo, eu adoro aviões do forró. Simboliza alegria, não é? Aviões era tudo, era alegria, era tudo. Eles eram muito bacanas. Pois, Jaqueline, os sentimentos da TV e portal Diário do Sertão, pelo tempo que você sente falta da sua filha, e algo mais a acrescentar? Eu só queria que as autoridades de Cajazeiras, juiz, promotor, promotora, olhassem para esse caso da minha filha, que era uma menina tão boa. Trabalhava para pagar os estudos dela, estudiosa, não tinha pena de me dar nada. Muita amiga minha, tudo que ia fazer era comigo, e hoje eu estou numa dor dessa, numa situação dessa. Está com um ano e cinco meses, e não sequer ainda teve nenhuma penitência de justiça para esse homem. Me ajude, pelo amor de Deus, que eu sei que o senhor juiz, a senhora juíza, promotora, vocês têm filhos. Se uma coisa dessa fosse com o senhor, uma dor tão grande dessa, uma perca de uma filha tão maravilhosa como eu tinha, será que a situação estava essa? Eu queria saber dessa resposta. Me ajude, pelo amor de Deus. Me ajude, pelo amor de Deus.